Olá, tudo bem com você? O Resenha BQ está começando e você vai ver no programa de hoje. Semana Santa em Barbacena leva o Fieis às ruas. Polícia Civil lança a campanha do agasalho. Ipiranga é o novo campeão da Copa Cidade das Rosas. A Semana Santa já acabou, mas a semana mais importante para os católicos levou centenas de fiéis para as ruas da cidade. Vamos dar uma olhada como foram alguns dias. Para as celebrações católicas é na quinta-feira santa que se dá o início do Tríodo Pascal. Neste dia é realizada a missa para relembrar a última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. O rito do lava-pés, que também é feito, não é apenas uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico onde o padre ou o bispo imitam a atitude de Jesus. Ao lavar os pés das pessoas, eles mostram que estão sempre a serviço da comunidade. É o que explica o diácono Prado. Essa cerimônia do lava-pés é a instituição do sacramento do amor. E Jesus nos ensina, lavando os pés dos apóstolos, que nós devemos estar sempre a serviço do outro. Então está assim que no final do evangelho ele diz, faço a mesma coisa que eu fiz com os apóstolos. Então para nós servirmos uns aos outros, vivemos na fraternidade, porque somos todos irmãos diante de Deus. Então nós devemos servir um ao outro, sobretudo os mais necessitados. É no dia de hoje que termina a quaresma. Durante a celebração da missa da quinta-feira santa, é que são também abençoados os santos olhos, que serão usados durante o batismo, a crisma e o som dos enfermos. Véspera da paixão de Jesus Cristo, o dia também é de reflexão sobre a traição de Judas, um dos discípulos de Jesus. O diácono Prado diz que além de evitar a traição, devemos saber também perdoar. Jesus perdoou aquele que o traiu e com essa traição foi levado à cruz. Ele nos ensina a perdoar também tudo aquilo que Jesus fez, aquele ato de ternura, de perdão para com Judas, nós devemos também transmitir aos nossos irmãos que nos ofendem este perdão. Buscando, cumprindo, seguindo o ensinamento de Jesus, perdoar sempre. A Polícia Civil, na semana passada, lançou a Campanha do Agasalho 2017. A campanha tem como base arrecadar roupas e calçados para os mais necessitados. Você que deseja ajudar, deve levar sua doação até o 13º Departamento de Polícia Civil, que fica na Rua General Câmara, número 200, Centro, ou na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que fica na Rua Vitório Meneguin, número 210, no bairro Pontilhão. Veja a seguir. Secretaria de Saúde lança cronograma de vacinação contra a gripe. Você que está atrás de emprego, veja as vagas disponíveis no Cine de Barbacena nesta semana. Há uma vaga para professor de inglês, serigrafista, técnico automotivo em instalação de bateria, enfermeiro, nefrologista, vendedor interno e cuidador de idosos. Existem também quatro vagas para mecânico-socorrista de carreta. É necessário ter carteira de habilitação B e as vagas são para trabalhar em Santa Bárbara. Você que se interessou pelas vagas de emprego, vá até o Cine na Rua Silva Jardim, número 340, Boa Morte, ao lado da Prefeitura, levando carteira profissional, CPF e identidade. No caso também de portadores de deficiência, é necessário levar o laudo médico. Vamos relembrar um pouco mais sobre a Semana Santa de Barbacena? A Sexta-feira Santa foi um dia de luto e reflexão para os católicos. Olha só. A história conta que foi neste dia que Jesus foi condenado, crucificado e morto. Por mais que as atenções sejam dadas à morte, a Sexta-feira Santa faz parte de um conjunto maior composto pelos três dias que antecedem o Domingo de Páscoa. Para os católicos, o dia de adoração ao Cristo crucificado. É o que destaca o padre Isauro Biazuti. Recordamos a morte redentora, a morte salvífica de Jesus Cristo. Ouvimos no Sermão do Descimento que o homem por si só não poderia se salvar. Mas pela graça de Deus, podemos novamente entrar em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus. A Sexta-feira Santa também é conhecida como Sexta-feira da Paixão, pois nessa data, Jesus Cristo teria dado a sua maior prova de amor junto à humanidade, ao morrer crucificado por ela. Neste dia, é feito também o descendimento do corpo de Jesus da cruz. Logo em seguida, é realizada a processão do enterro. Na região central, a processão seguiu da matriz de Nossa Senhora da Assunção até o santuário de Nossa Senhora da Piedade. A Sexta-feira é um dia marcante e de muito respeito para os responsáveis por carregar a imagem de Jesus padecido. Jesus Cristo nunca é um peso. Jesus Cristo é uma honra carregá-lo. Não tem nada nele que pesa. Pesa sobre ele os pecados que nós cometemos e botamos nas costas dele. Que nós, fiéis cristãos católicos, também fizéssemos este mesmo volume, este mesmo número, no dia da ressurreição. Se Deus, se Cristo nos sacrificou por nós, por que nós não podemos nos sacrificar por eles? Para Luiz Gustavo, que há 40 anos participa da processão como um dos carregadores, a participação na caminhada é muito mais que um ato de fé. É uma gratificação, é uma entrega que a gente tem, é um compromisso que a gente tem, que é muito importante. Nós doamos um pouco do nosso tempo, deixamos de viajar, de estar em outros, todo mundo viaja na Semana Santa. Nós fomos aqui de Barbacena e estamos sempre juntos nessa jornada, vamos dizer assim. E é muito gratificante. Ao contrário do que muitos pensam, a paixão de Cristo não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito, meditação e esperança na ressurreição de Jesus. É o que conta o padre Isauro. A sexta-feira da paixão é marcada pelo silêncio interior e exterior. É um dia realmente de penitência. Mas o ponto alto se encontra na ressurreição de Jesus Cristo. A partir do dia 17 de abril, começa a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A ação irá até o dia 26 de maio e pretende imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, gestantes, população carcerária, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas de 12 a 21 anos. E neste ano também serão incluídos os professores das escolas públicas e privadas. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou em outras condições clínicas especiais devem também se vacinar. Para este grupo não há meta específica, porém, a pessoa deve apresentar obrigatoriamente declaração médica que comprove a condição na hora da vacinação. Os moradores da zona urbana de Barbacena que se encaixam nesses grupos devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Já para a população da zona rural, existem datas e horários para cada localidade. Confira. No dia 25 de abril serão imunizados as localidades da Conquista, Ponto Chique, Caneleira, Cedro, Vargem do Engenho, Vargem Grande, Estiva, Graminha e Moraes. No dia 26 de abril, quarta-feira, serão imunizados as populações das localidades do Galego, Costas, Argolas, Varza dos Coxos, Pombal, Fazenda do Jacob, Serrão, Caxambu, São João Batista. Já no dia 27 de abril, quinta-feira, serão imunizados as localidades da Pedra, Barbosas, José Luiz, Chapadão, Sete Fogões, Campestre 1, Faria, Severiano Resende, Patrimônio. A população de Torres, Palmital e Mendonça será vacinada no dia 30 de abril. Se você se encaixa nesses grupos, é importantíssimo tomar a vacina. Lembrando que somente quem tem alergia ao ovo não pode ser vacinado. Veja a seguir, Ipiranga do bairro Dom Bosco é o novo campeão da Copa Cidade das Rojas. Pensando em atender melhor seus clientes, a Casa Moreira lançou um espaço mais amplo, moderno, procurando oferecer ainda mais conforto na hora de comprar o acabamento do seu imóvel. São mais de 12 mil itens, incluindo parte hidráulica, pisos, revestimentos e acabamentos, e tudo com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Venha conhecer o mais novo espaço da Casa Moreira. Você é sempre muito bem-vindo. Casa Moreira. Avenida Governador Bias Fortes. Telefones 3362-7620 e 3333-3177. Dois adolescentes foram presos por tráfico de drogas no bairro Caminho Novo, na sexta-feira, dia 14. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, os dois jovens têm 17 anos. Na casa de um dos acusados foram encontrados um prato e duas facas com restos de maconha, um recipiente contendo maconha moída, cocaína e cafeína, um rolo de insufilme, uma balança de precisão, um cartucho deflagrado calibre .32, um simulacro de pistola e um soco inglês. Os dois adolescentes foram levados acompanhados de seus responsáveis com todo o material apreendido até as autoridades da polícia judiciária. No sábado de Aleluia, dia 15, um mototaxista foi assaltado no bairro Nova Cidade. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu logo após o mototaxista levar um cliente ao bairro. O trabalhador foi rendido por dois homens que estavam com uma garruxa calibre .22. Foram roubados a sua moto, dois capacetes, além de R$ 300 e dois aparelhos celulares. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Vamos falar sobre o esporte, então, porque já temos novos campeões em Barbacena. O Rafael está aqui com a gente para falar sobre os novos campeões da Copa Cidade das Rosas. A partida foi emocionante, né Rafael? Tudo bem? Tudo bem, Kelly. Tudo bem, pessoal de casa. Foi um jogo emocionante, sim, decidido nos pênaltis. O Ipiranga ganhou por 2x1 no tempo regulamentar, sendo que o River tinha ganhado o primeiro jogo por 1x0. Então, na soma, ficou empatado e foi para os pênaltis. Destaque para o goleiro Vanilson, que pegou um pênalti. E a decisão foi definida por 5x4 com o vencedor, o Ipiranga. Muito bacana, né Rafael? É legal resgatar um pouco o futebol varzeano aqui na cidade, né? Isso mesmo. E a gente promete surpresas aí com relação a transmissões, a coberturas. A gente vai embalar nessa questão do futebol varzeano aqui da cidade. Pode aguardar. Muito legal, gente. Bom, semana que vem o Rafael está de volta para falar mais sobre o esporte regional. Parabéns aí ao Ipiranga. O Resenha BQ está terminando. Nos acompanha aí nas redes sociais e no YouTube, viu? Voltamos em breve com mais notícias de Barbacena e região. Tchau.